Tudo está preparado aqui e a casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar E os filhos já estão chegando aqui E agora somos dois ou três ou mais E encontro um coração disposto a queimar por Ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar E teu é o reino e a glória E teu é o domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém Amém Aleluia Diga só tu Só tu é Só tu Só tu é Só tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu é 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 Só tu Só tu Só tu é Tu é E o pai me adotou Teu amor Teu amor me encontrou Eu era orfão Hoje sou Nós somos filhos, somos filhos, somos filhos Nós somos filhos, somos filhos, somos filhos, somos filhos e seres humanos Aleluia! Aleluia! Teu amor Eu era orfão Hoje sou filho Não sou, não sou mais orfão Agora filho sou Não sou, não sou mais orfão O pai me adotou Não sou, não sou mais orfão Agora filho sou Não sou, não sou mais orfão O pai me adotou E se precisar É só chamar Não preciso de Eu quero Eu quero Eu sou teu pai Eu sou teu pai Não preciso Não preciso Não preciso Eu quero Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só Te amar Religiosidade Religiosidade Vem Senhor Queremos intimidade contigo Deus Nós queremos Intimidade contigo Deus Deus Deus, responde o teu povo que clama por ti essa noite, Jesus queremos intimidade queremos, queremos clame a mim e responder te ei é Cristo falando contigo é Cristo falando contigo essa noite ele está no meio de nós basta você clamar basta você chamar que ele está aqui ele está aqui nós clamamos por ti Espírito Santo clamamos por ti Espírito Santo aleluia glória a Deus